A demanda partiu da comunidade, da associação de moradores, e nós fomos conversando com as outras associações de moradores dos loteamentos da região. A partir disso, fizemos um requerimento solicitando uma audiência pública, e aí eu quero aqui agradecer o presidente da casa, Paulinho Amandio, porque a casa não me deu esforços para fazer a audiência pública no local. Então, a audiência pública aconteceu no loteamento, toda a estrutura da Câmara, as pessoas foram lá ou tiveram a oportunidade de ir, debater os seus interesses, que nada mais é principalmente do que valorizar a região através dessa criação de bairro. Isso, inclusive, possibilita para as pessoas da região uma integração maior das ações do município, bem como também, por exemplo, a instalação de uma agência lotérica. A Caixa exige que seja num bairro, se aquela localidade estiver constituída como bairro, hoje com 18 mil habitantes, mais ou menos, já justifica ter, por exemplo, uma casa lotérica. Então, há alguns benefícios aí que a gente imagina que possa ter com isso, e os trâmites foram esses, e principalmente de atender aquele pedido que vem da comunidade e também fazendo audiência pública lá.